Meu Beota não nega fogo, os alemãs que me aguarda Se tenta pegar, o Breni é muita bala Vem a sintonia do bico dando rajada Então avisa nessa porra que acabou a palhaçada Hoje travo o Beota, o famoso fura-lata Cerca o quadrado só porque tipo de raça Hoje travo o Beota e dá uma rajada O poder da favela é deixar a alemã sem casa Pode tentar que as pistolas fuzitam tudo no óleo É o seguinte, o clima tá gostosinho, não aceite pra tocar tiro Pia, brota! E nos abram, pão, 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 pão É o melhor tal e o melhor soldado de guerra Tropa tá na pista e eu quero ver brecha na reta E de longe não te acerta É de granada e de fuzil Quero ver alemão sem brecha na reta Cada um vale vinte mil E quem mata uma bagunha é uma favela Desce o Beota e o melhor soldado de guerra Obrigado! Obrigado!